Parabéns por hoje, seguimos invictos aí, amassaram, continuaram fazendo o que vocês sabem. Isso aí mano, é foda, é um orgulho do caralho a gente ter uma família tão bem estruturada, entrosamento absurdo que vocês tem, vocês é cabuloso mano, parabéns, vocês é diferenciado mesmo. Não fica pensando, é tipo, não fica mal por não tá no seu dia velho, vamos focar que tipo, tem dia que não é seu dia, tá ligado? O Birão não tá no dia dele tem três meses, então não é porque a gente não teve um desempenho hoje bom, que amanhã não pode ser melhor, tá ligado? Hoje foi o dia dele, hoje foi o dia dele. Entendeu? Então assim véi, se a vida tá te pregando peça, não deixa ela ser pregada desse jeito. Mas agora o assunto é muito sério mano, eu chamei vocês aqui por quê? Da outra vez, eu não fiz isso trabalhando, mas eu vou fazer hoje trabalhando. Não vai ter depois.